A ja-la-la-la-ia, a ja-la-ia, a ja-la-ia A ja-la-la-ia, a ja-la-ia, a ja-la-ia A ja-la-ia, a ja-la-ia, a ja-la-ia Só a gente lembra, só vou lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade é que assim é bom, nunca vai se convencer E é feliz sem saber, depois não sofrer Por isso a gente vira sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade nossa assim é ruim, eu tiro isso por mim E o tempo dói já sofreu Ai quem me dera voltar, os braços vão ver o chão Saudade assim tá voando e irragar que nem giló Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Vai, 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 vai La, vai, vai, vai Se a gente vira só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Lutar pra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofrer Porém se a gente viva a sonhar Alguém que se deseja rever Saudade até que assim é bom Eu tiro isso por mim E fico doido a sofrer Ai quem me dará voltar Nos braços do meu chão Saudade assim cai doer E a maga que nem te lor Mas ninguém pode dizer Que ninguém que o ficha chorar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Vamos ver! Mais um 我們 Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Amém.